Idiota! Aaaaaaah Patrick! Bruh! Eu canto! Vídeo de Mento dos Luces Se você está assistindo este bararáb então você tem muito itens! Como dá pra ver neste gráfico? Aham! Já ficou? Aham! Não! A história do Siricaica é a história do becidão feio! Acabou! É a história do Homem Macagulido atrás do Sr. Calça Quadrada! E SUS! Principalmente SUS! Depois da condona de luz o Sirigueijo caiu numa depressão profunda Mas aí ele comprou um arara falido! Parabéns! Você foi curado por um arara na depressão! Eu desisto! Sele! Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah 2 2 2 1 Parece uma porção de U-boop e Poop por causa de um burger safado, certo? 2 O Siricaica hoje! Lembre-se, nenhum empregado quer ser um gado Se a modernização é o capitalista, os empregados são gagados E um sorriso que diz Olá, seu um, posso anotar o seu sorriso que são um filho? Você não tem as calças gagadas Vejamos, impaciente Feições com o olhar parado Preste atenção no botão que diz Eu gostaria de estar em lugar nenhum agora Trem Então eu posso fazer edição agora? Não, você não pode fazer edição sem entender o que significa poop Poop? Preste atenção Poop é dizer cocô em inglês Ou na verdade pode entender que é Piece of other piece Seria pedaços de outros pedaços Ah, poop Parece que o senhor calça quadrada entendeu poop Lá tem um típico Vejamos o que ele quer Aí está! Aí! Eu quero fazer o pedido Você acha que ele vai pedir A um sorriso B um sorriso Ou C um ampão Um ampão Para ter as coisas na cabeça você precisa decidir cabeça E um bom empregado sempre deixa os suprimentos bem organizados Chegou a hora, o momento que vocês estavam esperando E aí Lula Molusco Eu achei a tua televisão bem no seu momento que todos estavam esperando Mas eu vou deixar todos ver esse poop até o final O preparo do poop no centro de caricas fica a joia da corona que a mantém Pikachu viva e brilhante O prazer e brilhante O prazer e brilhante Está pronto? Morreu Morreu Certo! A fórmula secreta é A Então poop Já acabo vivo Fazendo meu trabalho Extra Pit Então boa sorte para você A INGOLDAMOLUSCO O coronavírus já chegou no mar, e nesta um aviso, foi onde vai ser o último dia antes do vírus chega no mar oficialmente. Parabéns, você foi contra a Conorna de Luz recentemente, e agora vamos sair dos bastidores para lutar com o chefão. Parabéns, você foi contra a Conorna de Luz. Parabéns, você foi contra a Conorna de Luz. Parabéns, você foi contra a Conorna de Luz. Parabéns, você foi contra a Conorna de Luz.